Salve, salve, senhoras e senhores, Pyter, o leigo na área, Pyter, por ser meu sobrenome, o leigo por uma questão de honestidade intelectual. Estamos diretamente de Pontal do Paraná, numa segunda-feira, dia 4 de março de 2004, às 17h21, com alguns segundos, conforme você pode ver na tela do seu dispositivo. E hoje eu quero reagir juntamente com vocês ao vídeo Massa e Peso, um erro comum sobre a gravidade. Massa e Peso, aparentemente são a mesma coisa, mas não são. Um erro comum sobre a gravidade. Quanto maior a massa, maior a distorção do espaço-tempo, maior a sensação de gravidade. E aí, pessoal, hoje é a linha de ciência. Se eu soltar os dois ao mesmo tempo, qual deles vai chegar primeiro no chão? Eles vão dizer que os dois vão chegar ao mesmo tempo. O cheio de água ou o vazio? Pela intuição, eu diria que o cheio chegaria mais rápido. Mas, segundo consta, os dois chegam ao mesmo tempo. No vácuo. Num ambiente livre de... Restrição... Como é que é o nome? Aquela parada que tem de coisa de ar. Atrito. Livre de atrito, os dois, idealmente, chegam ao mesmo tempo. Mas, como há o atrito do ar, a mais pesada chega mais rápido que a leve. Mas, talvez, mesmo com o atrito do ar, os dois cheguem ao mesmo tempo. A pesada chegou mais rápido. A pesada chegou mais rápido que o atrito do ar, os dois, idealmente, chegam ao mesmo tempo. A pesada chegou mais rápido que o atrito do ar, os dois, idealmente, chegam ao mesmo tempo. Vamos lá. 0,25. 0,25. 0,25. Ó, outra coisa. Ele solta primeiro a vazia e depois solta a cheia. 0,25. Pode ver, ó, a pesada tá mais abaixo do que a... Por mais que tenha sido solta depois, ela atinge o solo antes do que a vazia. É, pouquinha coisa de diferença, mas atinge antes, a cheia atinge o solo antes. E a outra cai depois. É. Vou voltar aqui, ó, peraí, mais um pouco. Não, pior que soltou ao mesmo tempo. Volta. Estou quase que literalmente quadrancado aqui. Ó, começou a mover a mão. É que a mão esquerda que tá segurando a garrafa vazia, a impressão que dá é que ela se abre mais rápido que a mão direita que tá segurando a garrafa cheia. E a garrafa cheia começa, a garrafa vazia começa a cair primeiro e depois a garrafa cheia começa a cair. Ó, a queda da garrafa vazia começa primeiro e depois começa a queda da garrafa cheia. Ó, a diferença de altura. Consegue notar? Só que mesmo assim a cheia chega no solo antes do que a vazia. Vamos ver de volta. Ó. A diferença de altura das duas, tá vendo? Ó, a cheia já tocou o solo. A vazia ainda tá em queda. Agora a vazia tá quase tocando. Não tocou ainda. Agora ela tocou. É isso aí. Pera aí. Colocar uma velocidade de reprodução normal de volta. Aqui. E tirar do mudo. Uou, 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 uou. Por que que as duas garrafas caíram ao mesmo tempo se a com água é mais pesada? Então, elas não caíram ao mesmo tempo. A com água caiu antes do que a sem água. Acontece que o peso não é proporcional à velocidade de queda de um objeto. Mais ou menos. Como assim? Quer dizer que objetos com peso diferente caem com velocidades iguais? É tipo isso. Mas deixa eu explicar a diferença entre massa e peso antes. Massa é uma propriedade fundamental do objeto. Quando a gente diz que a gente pesa 60 quilos, na verdade a gente tá dando valor à nossa massa. É. Isso cria uma confusão cerebral. A minha massa vai ser sempre igual. Eu posso estar aqui em Santa Catarina, eu posso ir pra São Paulo, eu posso ir pra Lua, eu posso ir pro Sol. A minha massa vai ser constante. Já o meu peso pode mudar dependendo da atração gravitacional de onde eu estiver. Por exemplo, o meu peso na Lua seria 1 sexto do que eu peso aqui na Terra. Não importa o peso e a massa de um objeto. Se eles estiverem contidos no mesmo campo de atração gravitacional, eles vão cair juntos. É, eu sei, é difícil de entender isso porque no mundo real essas coisas não acontecem tão bem quanto na física. A gente tem atmosfera, a gente tem resistência do ar, a gente tem várias outras forças que podem impedir na queda livre. Queda livre na física é um movimento resultante unicamente pela atração gravitacional. Então, pode ser que a garrafa vazia tenha caído mais devagar, de certa forma, do que a garrafa cheia por causa da resistência do ar. Mas num ambiente ideal, as duas caírem ao mesmo tempo. Mas daí não seria nós tentarmos adequar o experimento à nossa expectativa? Entende o que eu quero dizer? É por isso que quando os astronautas americanos pisaram na Lua, um dos primeiros experimentos a serem feitos foi com um martelo e uma pena pra Jay Paul terem chegado antes no chão. Acontece que os dois chegaram ao mesmo momento. E eu vou descer os dois aqui e, espero, eles vão cair no chão ao mesmo tempo. Como é isso? Aqui não tem muito o que discutir, mas na questão das garrafas tem. Acontece que os dois chegaram ao mesmo momento. E aí E aí E aí E aí E aí É, então O martelo chega antes no solo do que a pena O martelo toca primeiro o solo do que a pena Ó, o martelo toca no solo do que a pena está caindo ainda. Agora ela terminou de cair. Uhum O martelo toca o solo primeiro. É por isso que as pessoas pensam que a garrafa cheia vai cair antes da garrafa vazia. Só que pra objetos tão pequenos que nem essas garrafas, a desistência do ar nem vai fazer tanta diferença. Faz. Faz e a gente percebeu. Eu acho que eu demorei o ensino médio pra entender isso. Se você tiver um peso, você também vai ter uma massa. Só que o que vai decidir sua velocidade de queda é a aceleração de onde você estiver. Então não importa seu peso e não importa sua massa. O que importa é onde você está. Obrigado. Até a próxima. Ele ainda quis tentar dar uma vantagem pra garrafa vazia e soltou ela meio que primeiro. E a garrafa cheia soltou meio que depois. Mas mesmo assim a garrafa vazia chegou depois do que a garrafa cheia chegou primeiro. Por mais que tenha sido solta depois, ela chegou primeiro no solo. Gravidade é a curvatura do tecido tempo. Sim. É por isso que o graviton não existe necessariamente. Não existe uma força mediadora da gravidade. Uma partícula mediadora da gravidade. Porque dizer que existe uma partícula mediadora da gravidade seria o mesmo que dizer que existe uma partícula mediadora do espaço e do tempo. Não existe uma partícula de tempo, digamos assim. Bom, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Eu estou em live ainda. Pessoal que está no live não tem ninguém. Mas eu estou em live ainda. Então se mantenha no live. E se você está assistindo isso gravado, vai para o próximo vídeo. Até a próxima. Feliz.